Hoje eu trago a erva Abre Caminhos, popularmente conhecida como uma das ervas que dentro da medicina popular ajuda a abrir os caminhos das pessoas, dentro da fitoterapia ajuda também a pessoas que tem isipela. Você pode fazer compressas dessa erva no local onde existe a isipela. Aqui nós plantamos, colhemos e distribuímos as ervas. Mas, junto com a erva escolhida, eu mando uma cartilha com mais de 200 tipos de ervas e a sua finalidade.